Remedy contra o Night, pensa na merda Pensa na merda, Padrinho Tá maluco aí, o Night é muito pitbull, filho Ele abriu o bombe solo, filho Acho que melhor evitar o ar, jogar Grey ou o quê? Grey ou Piazza, né? Putz, o cara vai querer jogar Piazza, certeza Não passa pra ninguém não, porque tá... Tá sem delay, mano Vou deixar sem delay pra tu, tá ligado? O cara vai querer jogar Piazza, certeza O Grey, eles não vai querer jogar Porra aqui, hein, caralho Channel Switched Passa aí pros caras ali embaixo Agora foi Falta na sala, o single Quanto só o single? Carles 6, 17, 15 Qual o AC mesmo? É o Bob 29 de banco, mano, que isso Banco do banco do banco do banco A gente tá falando que o AC já tá em... Hã? A gente tá falando que o AC já tá em execução, como é que é isso? Tem a resolução bugada, não? Moleque, eu tô de bom porque eu tô sem uma joga aqui, senão eu tava tropado, tá? Tô ouvindo Quem? Quem? Periguaçoso É o Leo que tá falando bug Meu Deus, velho Cê ainda tem uma crônica na nossa lista de amigo, Iago Uma crônica? Essa conta aqui eu não jogo nessa conta não Mas nessa época Cê já tinha essa conta? Chegou Boba F5 aí, dá o gamba Luaski, Cláudio Bacião, vambora Peraí, tô logando na C, tô logando na C Eu tô com dois snipers, mano Tô com meia A com farofa Igual nós tava fazendo naquela hora lá Agora nós vamos ter o cu, né padrinho É piazza Só que agora não tenho escopo, tá? Não tenho auxílio Então agora é mais fácil pra trocar tiro Vamo ver quanto cê vai matar Eu tô em live, eu tô com lag, mano Tô em live, tô com lag Pode copiar dele Pode armar esse, né? Tem que sim Vem mamar o G7 Show pro Felipinho Aproveita... Qual é essa, Léo? Aproveita bem Porque hoje nós tá sozinho Chupou o Felipinho Mamou o G7 sem medo Essa é a antiga, Léo É pra nós aqui hoje Nós tá sozinho E vem mamar o G7 Mano, esse book caia todo mundo do clã, cara Que se foda Quem é Extreme? Quem é Extreme? Quem é Bugatti? Bugatti Bugatti é das antigas Quem é o Trons? Trons tá das antigas também, essa conta O One Leve no Life veio O Asterix tá nova Eu quero ver Como é que é? Eu quero ver Como é que é? O Ander fez... Fez a... Tipo, ele foi logar Na porra da Condeonin só pra escrever isso? Ah, para de varejar Uma coisa que eu senti na voz de vocês é que vocês estão muito baixo O jogo tá muito alto na voz de vocês Não sei se eles escutam algum passo Mamu Felipinho deixa o G7 sem medo Até agora eu estou incrédulo com o jogo da Greyhammer Acontece Acontece pra porra, né? Acontece pra caralho Ô, pode ser, tá aí? Ô Marcelo, tá aí? Single Bora Eu estou Mano, o Troy Tipo assim, hoje em dia Eles não matam nada, é miliso Marada de maior coisa A espadinha é... A espadinha é... O famoso Lua, né? Tem só as fases Vamos fazer outro escadão? Bora Inicio da rodada Tô marcando o escadão Alguém em ruta que eu tô marcando embaixo Na esquerda Né jardim, né jardim Ai Já tava ali já, caralho Passou o hotel, cariba Já tava ali, cariba Mano Aí, vertical, vertical aí Caralho Caralho Avançou lá atrás já O single Mas já tá preso o single Vai passar até a frente aí Vai descer, vai descer, confia A equipe bravo venceu Pô, o cara chegou muito primeiro que eu ali Mano, eu peguei o respawd Inicio da rodada Ah, ele tá ligado Por isso que não me dê esse vento todo aí Ah, ele tá ligado Por isso que não me dê esse vento todo aí ADP, mano Ah, pode tomar Alfa, booter Porra... Sibiu até o sozinho, um time O time é... Playz Leon, né? Tinha muito o que fazer, eu era isso, eu ia morrer, filho. Bomba na área! Bebeu o seu, foi dead, Marcelo. Fez nada, Diego. Meio nada, mano. Fica lá na alfa-boot, amor. Torando ninguém ali, pô, avançado. Os caras não vão avançar, eles são só chupar o louco do caralho. Tá neles, velho. Calma, calma, calma. Pega a arma aí. Pega a arma? Tenta pegar o do café lá, deve ter alguém café. O Flavinho deve ter café. Tem aqui, tem aqui. Demoraram pra ter lá, hein. Demoraram pra ter lá, hein. Eu que ouvi o pato, hein. Abre a boca, bando de filho da puta. Na hora que eu tirei a... Na hora que eu mudei a câmera, ele subiu, velho. Tá fora pra quê, mano? Tem três caras mortos, velho. Não, a câmera mudou aqui, mano. Porque eu fui botando a Marcel, aí ele não voltou. Deu bug aqui. Nada no quarto aí. Tá forte ainda. Tá frente, tá frente, forte ainda. Tá aí, tá aí, tá aí. A equipe bravo venceu. Falei, falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Ô mano, tem ela mais rápido, velho. Início da rodada. Falei. Matou o Marcel ali, mano. Falei. ... Essa mira não abre, nem abre. Falei, falei, falei. Nem abre na live, né filho? Falei, falei, falei. O cara só leva trem. Muito red, gente. Deixa o que eu fazer também. Se eu abrir, você morre. Cada vez, Diego. Vejo nada, Diego. Balcão, acho que tem um. Não tá colado. Vai, pega, pega. Meu Deus, Diego. Balcão, balcão. A bomba foi plantada. Botia, botia, botia. Vai tá te marcando, velho. Vai tá te marcando, velho. Vai tá te marcando, velho. Tá aí, tá aí, velho. Que piloto no cara, velho. Errei tudo no cara, velho. Errei tudo. Nossa, ele deu um tiro nele. Mas tá safe com ele. O Julio é muito largado, velho. O grupinho dele fica ostelando pra porra. Tb, mano. Ele voou. Tô marcando o Lux Hotel. Conta de nele, por favor. Boa. Ok, vamos entrar, vamos entrar aqui. Dega, nega, nega. Ó, deitivo dentro do quarto, acho que no... Ó, o voo, viado. Ó, volta, volta, volta. Tô plantando o A, tô plantando o A. A bomba foi plantada. É, Deguinha. Deguinha, Deguinha, velho. Bugando o rampo, bugando o rampo. Só tela, só tela. Ó, tô atelando o... Marcelo, tá no bom mesmo. Léo, ele me deixou... Ele me deixou... Ele me deixou... Ser de HP ali, mano. Marcelo, tá quieto aí, Marcelo. Marcelo, tá quieto aí, Marcelo. Início da rodada. Abre a boca então, filho da puta. Não tem nada pra falar, velho. Vamo, não tem pra falar, dá calma. Nade. Nade Jardim, gacharam... Gacharam duas nades, tá? Três nades, três nades. Pega a minha, velho. Quantas nades aí, hein? Vê se eu pega os anotar. Vê se eu pega os anotar. Quarto tem um. Quarto tem um. Ah, eu tomei, velho. Dei um tiro só nele. Boa. Tá dentro do quarto já dele. Correu já? Tem um laguinho. Tem um laguinho. Tem um laguinho. Laguinha, não fez nada lixeira. Ah, que diabo. LEM BAGARIA! Laguinho, velho. Tem um aqui, caniba. Tem um aberto no barril. Tá aberto no barril. Abre, velho. Caralho, velho. Ele tá na frente. Inimigo atingido. Ele tá subindo dega já. Nada. É teu. Inimigo atingido. O sniper, Marcelo. Tu deu tiro nele, não deu? Era esse cara que vocês estavam trocando lá? Não, não. Que isso, é louco. Dá pra perder HP, mas morrer. Ai. Não morri. Nossa, que cagado, mano. Eu morria. Eu teria morrido. Se fosse eu morrer também. Acho que é mais do livro. Deixa ele jogar aquela boca. A bomba foi plantada. Pode foar, pode foar. Pode foar aberto, aberto. Aberto na esquerda. Tá na esquerda entrou. Tá na caixa. Caixa. A equipe alta venceu. Come meu botico, Marcelo. Deixa comigo. Topo reto. Inicio da rodada. Mas vai dar tiltada, velho. Vai tomar no cu, cara. Só que não fica, mano. Ô, Vini. Ele é apenas o PDRX, mano. Nossa, velha. Tomei nade. Ai. Meu Deus. PD de novo, cara. Tô quase xingando esse moleque. Figa não. Isso aí F2 aqui é merda. Não, não. O Red, velho. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Tô ouvindo um aqui. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. O cara fez pau nosso já. O chave. Como assim, mano? Não, não. Não era agora não, mano. Eu não veio por ali, mano. Tá respaw já, velho. Tá na direita. Vem ver se ele. Vamos abrir em si. Sá, mano. Tá aí, tá aí. Todo mundo melhor. Ele faz nade no jardim, mano. Ele tava na... Inimigo atingido. Pega a escada aí, pega a escada aí. Boa, Marcelo. Segura, Marcelo. Segura o que, mano? É você que tem o seu tempo aí. Deixa o cara jogar. Nada. Nada direita, nada. Nada em cima aparente. Nada em cima da porta. Nada em cima da caixa. Fala a esquerda aí, para não ter lá. Nada, nada, nada. É rua. Não tô vendo rua. Ah, tá atrás de contínuo. A bomba foi plantada. Tô olhando o Dega, velho. Entrou o DD. Tô olhando o DD. Tô olhando o DD. Dega um. Dega um N9. Dega um N9. Dega um N9. Vai abrir, vai subir, vai subir, Marcelo. Vai subir o outro na esquerda. Nossa. Que pecado, hein, mano. Como é que não pega, mano? Ah, velho. Como é que existe? Não pegou, mano. Ele tirou antes do cara botar a carcassilha sobre ele. Não. O outro ali da portinha pro tiro foi em cima do cara, velho. A equipe bravo venceu. Tomei uma N9 ali que eu fiquei desanimado, mano. Tomei quem for jogar a escadão aí, velho. O cara tá trazendo N9 aqui. Tem lá pro quarto. Tem lá pro quarto, lá em cima ou no final? Tá onde eu caí. Tá no final, vou fazer o feito aqui. oi 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 a equipe alpha venceu pegou foralar até sala, amoraih é tudo roubado só a conta bancária, caratta custom clonado maleci paulista porque tá falando essa porra ah o leo que tá falando essa porra ai que eu pro sim, tava aqui entrando tá um museu Macie tchau É o lagado que tá aí na frente, é uma ou uma, tá varando, véi. Ele deu uma fake aqui voltando. Tô até dentro do quarto, tô até dentro do quarto. É o cara de branco, padrinho, é o cara de branco. Tem duas, conta as nades, por favor, mano. Tô janela, hein, Leo, tô janela. Fechou o hotel aqui, mano. Tá fechando o hotel? Fechou o hotel? Ah, o cara tá indo bem, mano. Três nades. É o Dega, o Sandega, ó. Não vejo nada, Caribe. Segundo arco, Caribe. Segundo arco. Primeiro arco, ele tá abrindo e expoizando, Caribe. Primeiro arco, segundo arco. Segura, não é pra ele, não é pra ele, Caribe. Quase costa, ah, é o monseco. Tem um Dega, tem um Dega. Dega. Tô vendo, mais uma nades aqui. Dega. Dega. Não sei, tá ouvindo um passo. Nada, Marcial, tá safe, tá safe, tá safe. E aqui, Dega, não deu? Desceu um, desceu um, desceu um. Desceu um, desceu um, desceu um. Abrindo e voltando, abrindo e voltando. Tá no segundo. Ele tá tentando abrir pra mim, tá em cima da cama. Em cima da cama do quarto, tem um L9. Passando lá toda hora. Quarto, quarto, aperta essa portinha. Embaixo Caribe, embaixo Caribe, embaixo Caribe. Faz da onde, porra? Poxa, na Deguinha, porra. Você tá mirando pra cima, tá comendo lixo. Para, para de trocar. Não troca o cara, não. Não consigo dar gaia sendo esse cara, velho. Ô, que diabo. A equipe brava venceu. Ô, ô, ô. Embaixo, embaixo da onde, mano? Poxa, o cara tá Deguinha, mano. Você tava marcando o cara... Início da rodada. O cara da Deguinha em cima. Qual merda que tá comendo? Ah, nem tô tendo. Pode tomar. E aí, a minha avanço, Dega? Agora, é que a gente fala que você tem o Teguinha? Ah, tem o Teguinha aí. Boa, boa. DD tem, Marcelo. Já tá DD, mano. DD e o Hotel. Nada em cima da porta, nada cabugando no café Teve um lá que tomou tiro, mano O VUC É, Dega, 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 Dega Tá avançado, já de favor, ele direito Esquerda, 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 na caixa É ele, nove Toma nele, toma nele, toma nele 3, 3, 3 A equipe brava venceu Se você acerta a nele, você levar os 3, né? Achei que ia matar um, prova Início da rodada Você meio que errou Pô, vamo fazer o rush da arma, num papo É, o problema é que o L9 tá cravado, mano Cai em meio aqui, ô L9 tá aqui, já marcando Cai em meio aqui, cai em meio aqui, ô Tá bom, tá ninho não, carilho Acho que o melhor é o barulho de falar que a gente tá no hotel, mano Dá pra me enxar, mano Ninguém cansa comigo no hotel aqui, não? Bora Ó, hotel alcançado, hotel alcançado O hotel alcançado Ufa, tá escrito, filha d'alvo É o Troy É o Troi Comba na área Fala na porta Na esquerda O inimigo atingido Link nessa Não, 아직platira Chegado, chegado, ahí, Maceい P pumpkins Ajuda Vai me comer Fale Respawn Espawn, 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 espawn É, como é que a gente cai? Não, como é que a gente cai? É, ya, não Espawn Pega 앞 Acho que tem mais um Respawn Opa, red, red, red. Tá no escarro. O quarto... O Iago foi mal, viado. Eu não sabia onde ele tava não, não entendi ninguém falando nada. Pelo amor de Deus, tu fez a ninja no meu pé, mano. Eu pensei que eles estavam marcando você na porta, porque eu não vi se ele tinha subido ainda, tu entende? Ah, não é possível um bagulho desse. Não dá, macho. Não é possível um bagulho desse. Ok, muito ótimo. A ideia aqui é avançada. Mano, tô desacostumado de jogar sem chave. Tem uma chada aí, mano. Dá um chada aí, cariba. Dá um, eu preparei nele, cariba. Ai, mas sai, mas sai, avança, avança. Felipe Bravo venceu. Deixa eu deus de red e vai me matar na pele pra porra. O single, o single, fica no jardim, fica no jardim. Início da rodada. Foi deck. Tem uma nade aqui, meu AC andando sozinho, cara. O meu também tá fazendo sair, mano. De andar sozinho, tá uma porra. Tem uma nade só, mano. Tem uma nade só, mano. Ah, me lotou, mano. O chafariz tá minhado. Tem um portinho e um de bunda do container. Um portinho e um bunda do container, mano. Portinho e um bunda do container. Ah, mentira que eu fiquei preso aqui já. A merda do loto que eu tomo, cara. Hotel, hotel e deguinha, hotel e deguinha. Hotel e deguinha, hotel e deguinha. Não é possível, não. Aí é foda. Hotel e deguinha. Só tem um lá pra outra, Marcelo. O Kurokomo tinha, mano. Ele deu uma merda na minha cara, velho. Só tem você, Marcelo. Só tem tu, velho. Tô preso aqui. Fica aí, não fala nada não. Vai que, Marcelo, consegue plantar que tu enrola. Acho que se tu abrir pra esse lado aí pra trás e ficar agachando, acho que sobe, mano. Fica pulando, tem que pular e agachar. Ô, Marcelo, olha só. Ele tava no... o Troy ficando... E o Vuk tava daiguinha. O Fox tava daiguinha. Não vê atrás, não vê atrás. Pode. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai da sala aí, já era. Pode sair da sala, cara. A equipe bravo venceu. De bravo dá pra te ganhar, né? De bravo é fácil. Mano, mano. Tô preso aqui pra esse lovinho, mano. Muito preso aqui no avanço da Dega. Matei ninguém, acho. Matei cinco brancos. Cinco barra dais, porra. Será que vai agachar aí também? Parece que a porra eu tiro... Velho. Pô, não tava sendo um HS na porra do Troy, mano. Tô com a mira de viado, não é possível. Eu não vou ficar falando muito não. Minha mãe tá... Pula, pessoal. Buddy, desconectado do seu canal. É isso, acho que é só... Foi o Bob, eu acho. Foi o Bob Isada. Foi o Bob Isada. Foi o Bob Isada. O Bob Isada tá fechado, já cai de bote. Que saudade da Nanã e do Nilu Dama... Eu tô cheio de ódio. Vai tomar... Fazer aquela... é... Ou seja, o outro barco é da guia, parcelar o hotel e marcar o porta, mano. ... A hora do dia? Vinícius da hotar! Inicio da rodada Amigo lá tá um pouco lagado Caralho, velho Cadê a sala aí, mano? Tá carregando aqui, velho Não nada a ser bagulho, velho Aí, Claudioz, taca do prédio, hein, Claudioz Porra, tô quase Aqui, esse PC é fora, carimbão Tá carregando E aí, alternativa? Uhum Ué, o Palmin tá carregando aqui ainda, mano Qual foi, Marcel? Oi Abre a boca, filho da puta Não tenho nada pra falar, velho Vou falar o quê, mano? Nem pra você xingar o Asker um pouquinho Matou ele aqui, mano Ele tá chutado, aquela, Grêmioz Tá chutado do Camp ainda Abre a boca tá carregando ainda Peraí que eu dei um Ctrl Alt e deu aqui Ixi, vai votar sua mãe Ela tá preta Ai, 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 vei Voltou? Voltou? Voltou Ah, velho Ah, velho Qual é, mano? Jogou de novo De novo, velho Logo, lá Início da rodada Logo, esse jogo aí Vai, cariba Vou fechar o Cá, velho Peraí Um gol do Flamengo, mano Ah, velho Coé, velho Meu Deus, velho Deixa eu acer aqui Peraí Sobriu-se agora Caralho, tá mostrando aqui no meu negócio que tá usando sempre dentro do disco, mano Vai explodir Deixa eu amenizar a bagulha aqui Cravado, velho Tem uma coisa de errado, velho Tipo, tá mostrando que tá usando 99% do meu disco, tá ligado? Isso aqui não tem nada aberto, mano Agora, agora caiu Agora dá pra abrir, peraí É na que tiver, rapaziada Que isso, velho Aí eu abro o Cá e aparece que tá usando muito do disco de novo Põe aí, né, aqui, velho 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 Ativa as que não usam E aí, caribinho, vamos querer? Correndo, pode Chega, que o berlinho tá fazendo na sala? Ok, veja E aí, tem também que o que eu tenho é E aí, vamos lá É, tá? E aí, velho Exª E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra até onde é essa porra agora? Nascer Charly 6, 17, 15 É uma bala E aí, Agão? F5 é o... Vamos aí, vamos aí, F5 aí, Caribe Olha o coach mostrar essa motivação aí Primeiro tem... E aí... E GL não era um clã? Não era a sigla de um clã? É o que? GL não era a sigla de um clã? Sigla do clã? Não era a sigla... Vou botar a menina assim a palação. Acho que, acho que, acho que. Meu Deus, parece que tá dando risada. Ah, esquece, 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 esquece. Isso aí, o nick do cara é VUQUÊ, VUQUÊ. Fandrugue da F-5 é esse mais, vou tirar até mais F-5. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu vou te levar daqui, meu bem. Eu vou te levar... Eu vou te levar daqui, meu bem. Monalisa Quantos lados de loucos você tem? Não me solta, você leva um pedaço do meu coração. Eu tô doido pra pegar de volta. Olha quanta gente louca, beijando na boca. Sorrindo e bebendo a sua volta. Quase meia-noite pouca. Que loucura é essa? Acho que isso é loucura. Horaski. Só tu, da F-5. Tá, quantos? Zero, zero, né? Hã? Tá, não é coisa. Cadê um é meu, né? Início da rodada. Eu acho que eu tô com perigosa essa marcação. Tô com o pelo puxado. Se for aí, você avisa já, hein? Que vaguinha, velho. Boa. Caraca, a rejeta. Tem mais alguém? Tá vendo um passo? Eu vi um. Tá vendo um passo, hein? Tá vendo um passo aqui. Cadê um nenhum passo. Cadê uma passo aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Cadê uma passo. Bomba na área! Jade. Não, Leo, não, Leo. Pega e colar no red shot. Pega, pega, tem dega. Pega, pega, tem dega. Pega, tem dega. Tem dega de falta. Nossa, o DD tá muito red. Tá muito red, o Marcel. E o outro tá a dega. Pessoal, marca o Fala. Marca o DD, Marcel. Rede aqui em mim, mano. Se você ficar um pouco avançado, Marcel, eu consigo telar a DD. Tá ligado? Pega, DD, pega, DD, pega, 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 pega. Inimigo, atingiu. A equipe bravo venceu. Ele tava de costas na hora que eu falei. Na hora que ele virou um pouquinho, você queria te matar. Bora, só que as armas, tá ligado. Início da rodada. Pô, caralho, volta aí. Pô. Boa. Boa. Nada pra cá ainda. Algum passo aí? Tá bom, Kiago. Porra. Mais um back-end. Muito red. Muito red. Um DHC. Granada! Ela é eu aqui. Alguém, por favor. Alguém. Escadão ainda. Ela tá pegando o escadão. Vamo um pouquinho pra trás, Marcel. Pra ver lá. Subindo. Subindo escada. 2. Red. Fáu de fó aí. Sei lá, Caribe. Não tá red. Boa, Margotiel. Boa. Nada, nada. Jardim, jardim, jardim. Jardim tem um. Jardim tem um. Jardim, jardim. Recolha. Jardim tá red. o 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 venceu o inicio da rodada o 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 a bomba foi o 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 inicio da rodada o 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 a o 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